Olá, pessoal, estou aqui para fazer a avaliação do desafio Voz à Obra 140, o desafio de março. Bom, tivemos um texto relativamente simples, que tinha uma direção específica e também era para um assunto que nós vamos ter em breve muita coisa para fazer no mercado, que é propaganda política, e então foi pensando muito nisso que eu fui buscar esse texto aí para passar para vocês. Acho que, como falei na direção, não que fosse errado colocar cacos, mas era possível, era possível. Mas não achava que seria lá essas coisas, porque geralmente essa mensagem, não que ela tenha que ser mais séria, mas ela tem um compromisso diferente, ela tem um compromisso de vender uma ideia. Então, às vezes você desviar um pouco do assunto não ajuda. Então, mas de qualquer maneira, e por outro lado, as gravações que foram com alguns cacos foram boas gravações. Então, eu gostei, eu gostei não, eu quis considerar essas gravações também, mas achei que seria mais legal melhorar a intenção, ou seja, fazer a coisa com mais convicção. Porque quando você está vendendo uma ideia, você tem que passar uma convicção, você tem que mostrar que você acredita naquilo. Então, isso é uma coisa, às vezes, difícil de passar. Mas nós tivemos boas gravações, sem dúvida. Bom, vamos falar um pouco sobre o serviço. O serviço, o que que é? Como é que vai ser o próximo e quando é que vai ser o... A gente vai publicar o destaque, os destaques desse desafio, na próxima segunda-feira, dia 21 de março. O próximo desafio vai ser, que vai ser o desafio 141, vai ser na... A gente vai lançar no dia 14 de abril, ou seja, daqui a um mês, mais ou menos. Avaliação... Tô achando que vai cair a minha... Só um segundinho. Vamos colocar aqui uma... Talvez se não cai. Bom, então, voltando, o próximo desafio 141 será no dia 14 de abril, uma quinta-feira. Depois, a avaliação no dia 20, que vai ser de abril, quarta-feira. E o destaque, a gente publica no dia 25 de abril, na segunda-feira. Esse é o desafio 141. Bom, este que nós estamos hoje, que é o desafio 140, a publicação vai ser no dia 21 de março, nesta próxima segunda-feira. Bom, o que mais? Então, falei sobre... Agora há pouco falei sobre a colocação de cacos, que eu acho que o mais importante é a intenção, porque nós estamos vendendo uma ideia, não estamos vendendo um serviço, não estamos vendendo um produto. Então, acho mais adequado, mas isso não quer dizer que não considerei, eu considerei sim as gravações com caco, porque eles também tinham boa qualidade. Bom, outro detalhe que é muito importante, que eu reforçava sempre muito isso, para quem fez o workshop, que era uma coisa que me chamava muito a atenção, com o tempo, a gente vai se pegando em outras coisas e acaba esquecendo de falar sobre isso. Mas é que é o seguinte, todo texto, toda mensagem, você tem que deixar bem definido sobre o que você está falando e caprichar um pouco mais no início do texto, para que a pessoa que vai prestar atenção no que você vai falar, ela não perca aquilo que você vai falar. Então, sempre falei isso no workshop, eu me lembro muito bem, nós tínhamos um texto do Itaú, que era assim, o Itaú está lançando. Então, o Itaú, a pessoa falava, o Itaú está lançando, falava muito rápido, você falava, quem que está lançando? Perdia o Itaú, que era o nome do anunciante. Nesse caso, nós temos uma coisa do tipo. Então, se você fala, o PPD respeita cada centavo, fala rápido, você acaba não dando a devida, o valor para o início da frase, e a pessoa que está te ouvindo perde. Fala, quem que respeita, já foi, porque você falou, o PPD respeita. Então, até cair a ficha da pessoa que está ouvindo, você perde. Então, muito importante, e principalmente, quando o início do texto tem o nome do cliente, dá uma pequena valorizada naquela palavra, naquela expressão muito importante aí. Então, você fala, o PPD respeita cada... O PPD, está claro que é o PPD, não é? O PPD respeita... quem que respeita, não perde. Até porque a palavra respeita é muito mais conhecida do que o PPD. E o PPD pode enrolar, no mesmo caso como o Itaú. O Itaú vai lançar... quem vai lançar, perdeu. Então, é uma coisa muito importante dar um pequeno valor a mais no início do texto, na primeira frase do texto. Isso é uma coisa que todo bom curso de locução tinha que ensinar. Quem não fez, isso significa o quê? Que não fez um bom curso. Apesar de ter um monte de gente que fez o meu curso, mas não fez isso. Não está fazendo isso. E muita gente que fez o workshop, que ouviu isso, que eu tenho certeza absoluta, porque eu falava sempre isso, não fez também. Então, é uma coisa para ser lembrada, uma coisa para não deixar passar. Bom, e vamos em frente. Outra coisa que eu já falei na última vez, a gente está preparando o Voz à Obra Pós, que é o curso que vai suceder os demais cursos. Ou seja, você fez, aprendeu a gravar, a posicionar o microfone, comprou o microfone, montou estúdio, home studio, fez tudo o que tinha que fazer, fez um curso, mas não aprendeu algumas coisas, está na hora de aprender a fazer uma locução bem interpretada, bem caprichada, porque não adianta nada você ter, é lógico, não adianta nada você saber fazer locução e não saber como vender, como se divulgar. Isso é fato. Mas não adianta nada você ter microfone, ter computador, ter cabine, saber vender, ter site e tudo e não ter gravação, não ter material para apresentar e não saber como fazer. Então, é esse que é o intuito do Voz à Obra Pós. Não vamos mais ficar se preocupando com mídias sociais, nem com autoajuda, nem ficar dando conselho, não. O conselho aqui vai ser dirigir e a pessoa entender, ouvir a direção, entender e fazer bem feita a gravação. Mas isso é para breve, quando a gente lançar o Voz à Obra Pós. Então, voltando aqui ao desafio, esse texto do PPD, era um texto que a intenção era o ponto mais importante. Me lembro que na hora que eu falei da direção, falei sobre a intenção e falei que poderia até colocar caco, mas não era o que eu achava o melhor. Mas isso, como eu já falei, não foi um fator que prejudicou a avaliação. Eu acho que o que prejudicou um pouco a avaliação foi fazer uma gravação um pouco flat demais, um pouco sem essa força que a mensagem tem que dar. Mas nós tivemos poucas pessoas que, vamos dizer, entre aspas, erraram nesse quesito, vamos dizer assim. Então tivemos, vamos ver quantos foram, foram 46 participantes, 27 homens, 19 mulheres e acho que foram 8 novos. 4, 5, 6, 7, 8 novos, exatamente. E é uma boa média, foi mais do que 10% dessa vez, foram 20%. Então, isso é um bom sinal. Então vamos lá. Para variar, nós vamos, aquelas divisões de sempre, B, B mais e B mais mais. Outra coisa, tivemos uma participante nova, Fernanda Castro, que o link dela estava quebrado. Então, é uma pena que eu não pude ouvir a gravação dela, mas esses fatos são bons para a gente deixar sempre claro que é importante quando você coloca o seu link, quando você copia o seu link e coloca ele no comentário do post, depois que você salvou, ou seja, depois que você der o Enter, volta e testa, vê se está funcionando. Porque às vezes acontece o que aconteceu com ela, não estava o link quebrado. Então, é uma pena que a gente não pode ouvir a gravação. Então, desses 46, a Fernanda Castro, primeira vez que ela participa, infelizmente não deu para a gente ouvir a gravação dela. Paciência, mas semana que vem, semana que vem não, mês que vem, com certeza vai estar ok. Então, vamos lá. Que foram, B, foram muito poucos, 2, 4, 6, 7, 8. Desses 8, 4 são novos, né? Então, acho que também é uma boa, vamos dizer, é um bom momento para as pessoas que estão entrando, se prestar atenção nesse quesito importante, para não ficar preocupado com a minha bateria aqui, que não está querendo carregar, mas eu acho que eu vou rápido assim, não vai ter perigo. Então, vamos lá. Que foram, B, Adonia Silva, Adriano Garcia, primeira vez que ele participa, Fernanda Branco, Maurício Rios, primeira vez que participa, Paulo Fer, primeira vez que participa, Pedro Silva, primeira vez que participa, Roberto Bauer e Rochelle Pessoa. Agora vamos aos B+, que fizeram mais expressivo, né? Mas não foram fundo naquela coisa da intenção, ou não trabalharam as gravações com cacos, ou seja, o que eu falo do caco, na verdade, é no sentido de que você pensou no texto. Apesar de, entre aspas, não ter pensado tão certo, na minha opinião, mas você pensou, você tentou alguma coisa. E eu acho que isso tem uma importância, e por isso que eu dou uma destacada em geral, em relação aos outros. Mas vamos primeiro ao B+, então foram a Dilson Gomes, Aline Rosa Iamaguti, Ângelo José Pádua, Ariel Rocha, César Augusto Brum, Cristina Sá, Dani Rocha, Dani Éder de Aguiar, Desson Ribeiro, Eduardo Zanotti, Elismar Santos, primeira vez que participa, Érica Glock, Fábio Floriano da Silva, Fernando Faluxis, Gideão Ferreira, Jaime Helme, Lincoln Silva, Luiz Guerrar, Pablo Martins, Paulo Fante, Pedro Parreira, Vandir Pereira da Silva, que retornando, seja bem-vindo novamente, Viviane Barrichello, Vandamaia e Zinho Rodrigues, pela minha, acho que foram uns 30 aí nessa, nesse, nesse B+. Bom, agora os que eu considerei, B+, mais, né, que são aqueles que ou tem, trabalharam Caco, ou foram melhor na interpretação, tal, quando não tem Caco foi melhor na interpretação, aí, nós temos aí, a Josi Martins, a Ludmila Botas, a Marcelina Fialho, primeira vez que participa, a Márcia Nakamura, o Márcio Santos, Maria Rita Santos, Paula Cavalcante, a Keren Rapucci Brito, o Rodrigo Litaif, primeira vez que ele participa, e a Rosana Trentin. Então, esses foram os que eu considerei, B+, mais, e separei dois, que eu considero os destaques, que realmente foram os que eu senti, que fizeram a gravação com a intenção, com essa, com essa força de passar essa mensagem, que é uma mensagem, de um partido que está buscando se posicionar, e dizer que está ao lado do povo. Então, ele tem que ter uma, ele tem que ter uma força, uma, para passar essa ideia, para convencer quem está ouvindo, que realmente os caras são bons. Então, nós tivemos duas gravações assim, uma com voz normal, que foi da Juraci Carvalho Viana, e uma com uma voz caricata, que foi do Claudio Márcio. Então, de qualquer maneira, apesar de ele ter feito uma voz caricata, não foi uma coisa engraçada, foi uma coisa muito própria, de um personagem, de uma pessoa, só que com a voz, uma caricatura, mas regionalizada, e muito boa. Então, os dois que foram destaques, do desafio, 140 foram, a Juraci Carvalho Viana, e o Claudio Márcio. Bom, então, mais uma vez, recapitulando, o nosso, os dois destaques, a gente vai publicar na segunda-feira, dia 21 de março, e o próximo desafio, o 141, será no dia 20 de abril, mais uma quinta-feira, não, desculpa, dia 14 de abril, que é uma quinta-feira, e a avaliação é que é no dia 20 de abril, quarta-feira. Depois, o destaque, a gente publica no dia 25, segunda-feira. Então, gostaria de contar com a presença de vocês, também daqui, o mês, o próximo desafio. Estou trabalhando no meu Voz à Obra Pós, vai ser um curso com aulas ao vivo, pela internet, um pouco diferente do meu curso online, que é todo gravado. Vamos lançar, para quem estiver fazendo o curso, uma espécie de desafio, só que vai ser um pouco diferente, que a gente vai chamar, por enquanto o nome é Job Simulado Semanal. Então, esse Job, eu vou passar um texto, como passo aqui para o desafio, mas aí eu vou fazer a direção, e vou acompanhar o andamento das gravações. Como eu estava, mais ou menos, como fazia no Plus. Pessoal, grava, manda para mim, antes eu faço uma live de direção, grava, manda para mim, a gente vai trabalhando, regrava, eu vejo de novo, até a gente fazer uma gravação bacana. É uma maneira que eu achei que funcionou muito no Plus, as pessoas que participam do Plus, todas vão muito bem, o resultado é muito bom, então, é esse que é a intenção, é fazer com que quem esteja participando do curso, melhore cada vez mais a sua alocução. Bom, então, em termos de desafio, estaremos de volta no dia 14, mandando um e-mail na hora do almoço e depois da noite fazendo a live. Então, quero agradecer mais uma vez a participação de todos e voz à obra! e aí e aí Obrigado.